Música Aquela visão que tinha de professor é que, cara, a barbinha vem feita, tá vendo bem cortado, a roupa é decente. A gente é da área de barbura, de chilebra. O que a gente precisa? Saber o que a gente quer fazer e o que a gente precisa para que aquilo aconteça. A programação do projeto, porque tipo, eu já toco, já trampo com música e... ah sei lá, isso. E vou trampar de técnica de som também. A gente tem que começar a soltar isso na internet, colocar no flyer. No flyer a gente vai ter que colocar um programa dizendo assim, traga sua foto, inscreva seu time, traga sua caneca. A gente manda assim, comentar, compartilhar, sabe? Comenta, curte, compartilha. Música 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 Música